Soldado, a melhor coisa que tu pode fazer é investir e se dedicar para trabalhar com o mercado digital. Só ver essa vida que eu tenho, jantando em restaurante, passeando com o carro, passeando com a Senhora Breia, conseguindo curtir com os cachorros na praia, porque eu me dediquei e me foquei em construir um negócio digital. Tendo um negócio digital eu consigo ter controle sobre a minha empresa, meus funcionários, através do celular. Dentro de um grupo do WhatsApp eu tenho um controle total sobre o que meus funcionários estão fazendo e como está tendo o desempenho da minha empresa. Criando produtos digitais você vai conseguir ter muito dinheiro, com muito ROI, que é o retorno sobre investimento, muito lucro, e vai conseguir ter o primordial que a maioria dos empresários que são industriais, tem fábrica, tem negócios locais, não tem, que é a liberdade de tempo e geográfica, de conseguir estar aonde for que eles possam estar, na praia, viajando, no Caribe, nos Estados Unidos, mas eles têm controle absoluto no celular. É o mercado digital que proporciona isso. Fazer com que tu tenha controle absoluto do teu negócio através do celular ou do seu notebook. Se você está trabalhando em um negócio formal, tu não consegue ter esse controle, tu vai ter que estar no estabelecimento. Eu não abro mão de ter um negócio digital. Através do negócio digital a gente consegue ter o primordial, que é o que eu mais presto na minha vida, liberdade.